E aí, será que passa? Tá um rézinho aí, meu patrão Salve, salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal, bora rodar aqui hoje no CLT Aqui ó, na empresa Costa Teixeira Aqui no puxo do Barriga de Aço E bora pegar um trechinho Hoje aqui meio sinistro Descendo aqui a Serra de Ubatuba Aqui nem mostra no mapa Onde eu estou, olha só Pra você chegar aqui onde eu estou Você tem que subir a Serra de Ubatuba Aqui era pra ter uma barreirinha Só que não tem E mais ou menos aqui nesse meio aqui Vai ser Talbatém galera E aqui vai pro São Paulo Guarujá, Guarulhos Aqui no mapa é o Dourado Pro Então bora pegar aqui esse desafio hoje Aqui com muita neblina ainda pra ajudar E pensar que eu já passei assim na vida real Pior do que isso, enxergando nada Não digo que eu passei mais aperto na vida Você tá doido Mas é isso, pô Vamos que vamos De carreta não daria pra encarar não Na verdade nem pode Passar nesse trecho aqui de caminhão Mas é isso Já que é só um game Bora fazer o teste O tanque é próprio do mapa é o Dourado Pro Já o Mercedão aqui tá liberado no canal do Rafa Gamer E o Ronqué é do Rafa Soutes É só os Rafa aí Bora enfrentar aqui esse desafio hein galera Só vamos Espero que vocês gostem do vídeo de hoje Quem gostar aí bora fortalecer naquele joinha Vamos que vamos Estamos aí com o Alco 27 toneladas E o destino ali vai sendo o Batuba mesmo Esperado até terça né Hoje é segunda meio dia Então tá de boa Quem quiser ter a chance aí também de levar pra casa um PCzão Igual esse meu aqui galera Tudo completo Todos os kits né Volante, câmbio, manopla É só participar aí da ação O sorteio vai ser no dia 16 aí né Nesse mês mesmo 16 de novembro pelo TDA Federal Por apenas um Rafa você já participa e concorre esse kit completo hein galera Comprando aí mais números também Sai mais barato cada cota Comprando aí 10 cotas sai por apenas 60 centavos E 50 cotas sai por apenas 50 centavos cada cota hein Então boa sorte a todos E vamos que vamos aqui na pressãozinha hein galera Fecha aqui e vou te contar amigão Aqui é sinistro Bora só na mediazinha hein E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A pequena rézinha já resolveu, né? Rapaz, o que desce com força, né? Tem um freemoto aqui que é segurar, galera E pensar que na vida real esse trecho é pior ainda do que isso aqui, cara Praticamente impossível passar aqui com o B-Training Ainda mais com o trânsito Ainda mais com as mãos Ainda mais com a missão A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.